Fala, meus amores! No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês por que a Oi, a famosa Oi, pode subir 127%. Então fica até o final do vídeo e a gente vai explicar por que ela tá passando aí uma recuperação judicial, por que ela pode subir 127% de acordo com os analistas. A gente sempre fala, né, Catochinho? A gente traz aqui fatos e argumentos e qual será que é o preço-alvo da Oi. Bom, como a gente sabe, a Oi é um grupo grande de telecomunicações e desde 20 de junho de 2016, a Oi vem nesse processo aí de recuperação judicial. De lá pra cá houve muitas tentativas, sempre tem uma notícia da Oi, né, Catoch? A gente sempre traz, porque sempre tem, tem muita gente que investe na Oi, que investia e aí sempre tem notícias. E desde então agora foi criada a nova Oi e me parece que o CEO e toda a equipe aí que cuida da Oi vem traçando um plano e tá seguindo a risca. A Oi também, ela vendeu a parte móvel dela por 16,5 bilhões pra TIM Claro e Vivo. E isso também, outro fator que foi muito bom. Além disso, também vendeu aí uma boa parte, quase 58% da Infra, co para o banco BTG Pactual. Mas o Rodrigo Abreu, que é o CEO da Oi, aliás é um ótimo CEO, ele falou sobre um atraso. Coloca a notícia, por favor, na tela, menino de ouro. As vendas da OiMove e da Infra devem ser concluídas somente em 22, porque eles estão esperando aí um atraso do CAD pra autorizar as vendas. Volta pra cá. E agora, o que que tá se falando? Que a Oi quer focar na fibra ótica. Né, Catochi? É, internet é tudo. Internet, todo mundo quer ter internet, né Catochi? Ninguém fica sem internet e a Oi agora quer focar na fibra ótica. A expectativa da Oi é sair dessa recuperação judicial no quarto trimestre de 2021 ou no primeiro semestre de 2022. E é o que a gente quer pra Oi, a gente quer sucesso, a gente quer que a Oi cresça e saia dessa recuperação judicial. Mas, é uma expectativa, a gente ouve, né, a gente tem que ver, né Catochi? Isso vai acontecer. Então, nós estamos esperando aí notícias. Nós trouxemos também os resultados da Oi. Mas, faz o seguinte, dá o seu like no vídeo, porque fortalece muito a gente, tá meu monstro? Você sabe que a gente vem aqui com conteúdo pra trazer pra vocês. Menino de ouro, vamos falar os resultados aí da Oi, desse primeiro trimestre aí de 2021? Por favor, coloca na tela para os nossos queridos e queridas aí investidoras. A Oi, ela reportou um prejuízo de 3,5 bilhões. Isso teve uma representação de queda de 44,2%. Na comparação aí com o mesmo período de 2020, ebítida em 1,13 bilhão, que também equivale a uma queda de 25,7% na comparação com o mesmo intervalo de 2020. Essa queda, ela se reflete, né, pessoal, devido à pandemia, né, devido à queda da receita. A gente teve aí uma segunda onda da pandemia e aí acabou que a receita caiu da Oi. E aí a dívida bruta da Oi teve um aumento no endividamento. Eu coloquei aqui, teve um aumento de endividamento de 15,4%, menino de ouro. Muita gente me pergunta da Oi, Catoche. Mas a Oi vai, a Oi não vai, e agora o que que acontece? A gente traz aqui fatos, tá, pessoal? Mas lembrando, não é recomendação de compra. A gente traz fatos, argumentos pra que você avalie o que é melhor na sua carteira, o que faz sentido pra você. Certo, meu amor? E desde 1º de abril até hoje, até a data de hoje, as ações da Oi caíram aproximadamente aí 19,37%. Os resultados vieram abaixo da expectativa que se esperava. Então aí que vem a pergunta. Muita gente pergunta, vale a pena comprar Oi? Não vale? Já comenta aqui embaixo comigo no vídeo. Você aí investe na Oi? Eu quero saber, né, Catoche? Eu quero saber. Menino de ouro, você investe na Oi? Eu não, ainda não. Ainda não vai pensar, né, menino de ouro? Não vai pensar, vamos ver, estamos vendo as notícias. Acompanhando as notícias, vamos ver. Antes de dar a minha opinião, pessoal, quero falar aqui pra vocês, vocês me perguntam muito sobre corretoras. Invista com segurança, tenha tranquilidade pra investir. Eu invisto na Toro, a gente vai colocar aqui, né, Catoche? Primeiro link, vai lá, abre sua conta gratuitamente. Não me enrola mais, tá bom, gente? Esse negócio de, ah, eu vou deixar pra amanhã, depois eu vejo. Não, vai lá, abre tua conta. A Toro tem corretagem zero. Isso é importante pro iniciante. Tem lá uma plataforma simples. Você precisa que tenha uma plataforma simples. Cashback, ou seja, investir em fundo, uma parte da administração volta pra sua conta corrente em dinheiro. E mais, nós queremos ver você crescendo, evoluindo. Pra isso, você aí que investe qualquer dinheiro, ativou a conta na Toro, colocou 5, 10 reais, 20 reais, importante pra começar, eu vou disponibilizar uma planilha pra você de organização financeira, que é muito importante, do meu curso, gratuitamente. Certo, menino de ouro? Aí é tudo de bom. O que vocês merecem? A gente quer ver vocês começando. Não importa se é 20, 100, você tem que começar. Bom, o que a gente pode falar é o seguinte. A Oi de hoje, ela tá muito diferente da Oi que veio, né, que tava passando um período bem difícil. E ela vem investindo, né, ela vem cumprindo os planos aí de 2020, investindo em infra, né, tentando eliminar suas dívidas. Então, a gente compara a Oi de antes com a de hoje, realmente ela vem seguindo esse plano aí à risca. E eu acredito sim que a Oi, isso é uma opinião particular minha, pode chegar, as ações podem chegar sim no médio prazo a 3,50 e pode ter um upside de 127%. E a gente quer que isso aconteça, a gente quer que o Brasil voe, as empresas voem e tomara que chegue, chegue muito mais longe. Agora, a gente não pode negar que a situação da Oi ainda é muito delicada. E é por isso que a gente fala, pessoal, cuidado, cuidado pra não colocar todo o seu dinheiro em uma ação só. Diversifica a carteira, meu amor, pra que você tenha lá, a Oi ainda é um ativo de risco. Não coloca todo o seu dinheiro. Carol, mas você fala isso sempre. Tenho que te orientar. Eu tenho que te orientar uma obrigação minha. Mas, não sou eu que estou dizendo também só, pessoal. Tem, coloca aí na tela, por favor, menino de ouro, essa notícia que saiu. O Banco BTG colocou aí no cenário pessimista uma alta de pelo menos 34% nas ações da Oi. Tem outros analistas, né, uns acreditam, alguns têm uma opinião diferente. Faz parte aí do mercado. Cabe a você estudar as informações, estudar a empresa. E agora o que eu vou pedir? Vem pro canal, já se inscreve, ativa o sininho e vem. Tem muita notícia boa pra você. A gente quer que você, ó, decole nos seus investimentos. E fica a pergunta aí. Carol, você tem Oi? Eu não invisto na Oi. Tá, gente? Eu, Carol, não invisto na Oi. Mas, ativo de risco, a gente fala pra ter aí 5% no máximo do seu patrimônio, meu amor. No máximo. Eu teria 3%. Espera as coisas acontecerem. A ganância que faz, muitas vezes, a pessoa errar no mercado. Tá bom? Então, cuidado. Vá devagar e vá com calma. E deixa o seu comentário aqui pra mim. Você investe na Oi? Agora, finalmente, Catocha Oi vai ou não vai? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra vocês. E eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Certo, menino de ouro? Certo, é a resposta. Por hoje é só um enorme beijo de luz. Eu sempre falo e sempre vou falar. Vô, Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.